A CIDADE NO BRASIL SON�� Saure Si SON�� Non SON�� Si SON�� SON�� Oui Isso aí, eu vou te dar a essa mais uma coisa aí, é que a gente vinha gostando? É uma coisa aqui que a gente já não pode me colocar aqui. Não pode me colocar aqui nisso aqui. Nós não temosrophe que nisso mais que isso. Isso aí, nós não somos importantes. Você precisa de mim que você vai gostar. Não tem, nós não temos travese. Nós não temos que pegar aqui. Nós não temos que ter para mim a gente gostar. Nós não podemos ver se nós, né? Nós não temos que ver se eu não gostar. Não, não é e não? Ela não pode me pagar a acontecer. Você pode vir comigo só. Nem sei porque nós não estamos chegando. Vamos lá e não conseguir alguém? E eu estou facendo falar da vida però eu não sei. Acho que a gente vai descer mais que a gente vai descer mais é verdade. E aí é que eu uso para o trança? É que eles vão fazer uma coisa? Não, não é que nem o trança. É que os trança não conseguem fazer uma coisa? Não tem o trança o trança o trança. Como os trança não conseguem fazer uma coisa por trás? É que eu uso uma coisa. Tem também o trança o trança. Você vai fazer uma coisa para fazer uma coisa forçar uma coisa? É que eu não sei falar um trança ainda não. Eu não vou fazer uma coisa. Eu não sou para a nossa família. Você está aqui em casa? Masamu, 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 masamu. Masamu, 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 masamu. Masamu, 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 masamu. É a escola também. Você está na escola? E você está na escola também. Você não vai passar a escola, você não vai passar, mas você vai passar a escola também. Estou bem. Você está um homem que te tem muito tempo, mas o homem vai passar em outra hora. Muito bem. Não, eu não vou passar para você, aqui está o homem. Você está vindo, você está vivo mas de uma escola. Você está vivendo mais caro. Eu não vou fazer isso. Husseinroadbringos de Terenguins Não são os comentários íveis no ía E Eu disse que eu tenho muitas pessoas que me mandaram ao 드�ígico. Eles me dão mais. Eles me dão mais. Eles me dão mais. Nesse jeito, ele é judiciado. Eles me dão para ver o povo, mas eu te acolhe para eu fazer isso. Você consegue mais de mais. Eu disse que eles me dão mais. Eu disse que era eu descoberto. Eu disse que era uma criança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Você é muito bonita, você é mesmo, você é você. Seu papai não está? Mas não não vai, para o futuro! Jesus, ele está de novo e ele vai ser impurso. Eu não sou a Gloria. Você é um desigualdade. Não há paciência. Você sempre vai se derrubar. Você não vai se derrubar. Ele nos amarrar. Ele tem o trem, porque o que é? Você quer ver? Deu bem. O que você quer dizer? Mas eu vou usar. Eu ouvi. Você está no navio? Não. Qual a estrutura do meu trabalho? Ah, do meu trabalho é o trabalho. Você está no navio, você está no navio. Você está no navio? Não. Quando você está no navio, eu vou ficar no navio. Então, eu não vou ficar no navio. Eu não vou ficar no navio. Então, eu vou ficar no navio de uma vez. Eu estou falando de uma vez mais fácil. Você não tem que fazer isso. Que isso? e faz bem É aqui, é aqui, é aqui! Já estou aqui para lá. É aqui, é aqui. Para você! Você vai fazer a sua boca ou você. Para você, para você, para fazer mal. Para você, para você. Para você, para você ficar ótimo. Para você, o que é isso? Para você, me deixa muita coisa aqui. Não é que ele não vai nós. Por que ela vai te amar agora? Pelo amor, o peço do peço? Não dá para pra pra character? Não dá pra pra tê não, mas ele vai acachar. Então ele vai estar lá. Eu sou eu quem conseguiu aqui. Então eu já quei o que eu estou aqui. Então como eu estou aqui, eu estou aqui a gente. Eu não sei o que a gente vai progredir? O que vocês vêm? Mas os vêm são, vocês vão enfrentar a coragem. Vocês estão em casa? Muito obrigado. Sim, silo. Você tem o meu palo? Sim. Você tem o meu palo? Sim. Você tem o palo? Como eu faria para mim, eles não estão me errando. O que você não sabe? Vocês estão me errando? Vocês estão me errando. Eu tenho que ser fãs no cheio? Esse é um cagulho! Eu te amo o que eles acharam. A gente pensa para mim. Então, por que você não perde? Eu não sei! Eu vejo, eu não tenho certeza! Eu não sei! Eu não sei. Eu quero. Eu não me chamo de saling , mas você trouxe o ar condensado. Ah! Ah! Deixa eu ir fazer isso aí. Ah, não sucre. Você pode me fazer isso aí. Eu sou do lado de você. Essa gente pode me dizer eu falar vocês agora. Você vai falar pra você. Você vai falar pra você. Você vai falar pra você, você vai falar. Você vai falar. Não, não. Não, não. Você vai te dar isso. Eu tenho que dar isso aí, você vai falar, eu não vou! Não temos esse aí. Não, não vamos, não vamos, não vamos! Vamos, vamos, vamos! Eu sou de Sidi Janko. Vocês estão me preocupando. Eu sou de Sidi Janko. Nós vamos lá. Eles são juntos. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vocês estão vivendo. Sim, hein? Não, 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 não. Traz Jetzt um plano. Selecessiro Cronitina. Você não pode agir sem o controle. Contarinx! 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 Adriane, cadre Aby. Tudia, não pode agir! O que você fez meu nome? Are you? Você comem? O que você fez meu nome? O que você fez meu nome? Contarinx! O que você fez meu nome? Você fez esse seu controle nos... ato com você? Tcha, tcha, tcha! Tcha, tcha! Não tem a fazer isso, não tem a fazer isso. As coisas estão no ento. Eles foram mantendo uma graça. Então, eles não tem que ir pra chegar pra chegar. Eles não são tão bonitinha pra que eles estão na vida. Eles não são tão bonitinha. Eles só são de riscos. Eles não são tão bonitinhas. Eles já são tão bonitinhas. Eles não são só ela para chegar no bairro, eles só ficaram pra fazer mal. Eles não são tão bonitinhas, mas isso? Eles não têm que ficar nessa cabeça. Vamos comparar, vamos comparar, o senhor vai pagar. Vamos comparar e vamos comparar, o senhor vai pagar. Vamos comparar à onde? Sim, é bem. Não é bem, não é mais. Vamos comparar. Você vai pegar o seu vice, não é? Não é bem! Nada. Não é bem. Eu não tenho a nem a uma. Eu não tenho a nossa comandante agora. Tempeira! Tempeira! É que tu não! Eu dou 3 anos de semana! Se não você, faça! Eu vou te pleasure. Fiquei! 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 Fiquei, Fiquei! Fiquei! zan Gostura n GalLEY viste 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 Mas eu já estou na cara, Eu não sou a gente. Eu estava para vocês todo mundo. Foi o que você estava fazendo a gente que levou ela. Quê que vem aqui? Eu estou aqui! Corina!! Vou me dizer que isso ia a gente. Eu estou aqui. Você está aqui! Corina! Corina, eu estou aqui. Vem aqui, mano. Você está em pedido. Muito показado. Muito gentleman no reto. Desde agora, diga você dele sabe? Você quer que eu estou comereira? Não fez ele usar a própria morte. Não entende o mesmo que a gente... Não entende o problema. Vamos! Vamos viver... A gente vai ver... A gente vai ver isso... O que é isso? A gente vai ver isso... Vamos ver isso, que não é isso? Vamos viver? Legenda Adriana Zanotto